Olá meu rei, olá minha rainha, o Cigano Vladimir pediu pra falar com você. Pode falar, Cigano Vladimir, estão escutando uma mensagem pra você. Carta das nuvens, carta da cruz, meu Deus, que finalização de ciclo difícil, hein? Tá difícil essa finalização, mas eu vejo uma vitória pra você. Meu Deus, como tá difícil, né, consulente? Mas isso aqui, ó, significa que vai passar rápido, tá? Perta do chicote fala que essa dor vai acabar, vai finalizar, meu amor. Traz uma mensagem de finalização, Cigano. Nossa, você vai receber uma ajuda espiritual ou de alguém mesmo. Aqui também pede que se você precisar de ajuda, pede ajuda, meu amor. Porque essa situação sozinho, você não vai conseguir. Embora você tenha muita força interior, você vai acabar recebendo uma ajuda muito importante. E se você não... Qual? Seu app de vídeos curtos.